Salve, salve, goleiragem! Lucas BZK mais uma vez na área. Hoje estamos aqui com os goleiros da Academia do Zete. Molecada pega demais no gol. E o desafio de hoje, imagina só, é contra 10 goleiros. Seis! Ooooooooh! Nove! Olha, paradinha! Toma! Fala seu nome lá. Seu nome é João. Bom, a gente fez um pequeno aquecimento. Tá difícil. Já com 3 goleiros já ficou estranho já demais chutar. Mas vamos tentar. As regras são as seguintes. Cada gol que eu fizer vão valer 2 pontos, porque eles são 10 e eu sou apenas 1. Cada defesa deles vale 1 ponto. Bola na trave é ponto do goleiro. Bola pra fora, volta o chute. E seja o que Deus quiser, já tá doendo a perna. Se tu tá em 10 caras ali, eu tô perdido. Ai, seja o que Deus quiser. É, se eu errar no primeiro, eu já tô perdido já, né? É, os goleiros tudo treinados com o Zete, mano. Tudo pronto pra pegar a pena. A gente resolveu mudar aqui, porque senão vai ficar muito rápido o vídeo. E eu também perdi o primeiro, me dá a força aí, rapaziada. Vão ser 2 pênaltis. 2 com o goleiro, 2 com 2, 2 com 3, até 10. E eu que me laço. Ah, não acredito que eu levei 1. Ah, haha. Ah, essa batia do pão, ele vai querer deixar forte. Não é nada. 2. Ah, 1. Primeiro correio já tirou um ponto, já. Agora não tem mais como dar a colocadinha. Vamos! Yes! O improvável aconteceu? Não, hein, vai. 2, é 2. É 2? Vai pra 1, vamos, rapaziada. Vai pra 1. Vai pra 1. Vai pra 1, pô. Vai pra 2, pelo menos. Vai pra 1, pô. Yes! 3x1. No treinamento, aquele goleiro ali, ó. Qual que é o seu nome mesmo? Lucas. Nossa, o nome do cara é monstro, né? No treinamento, eu vou passar uma nele. Graças a Deus, ele tem uma força pra nós agora. Agora são 3 goleiros. Olha o joelho dele, olha o joelho dele. O joelho direito, ó. O joelho direito, ó. Estou estudando desde que começou, né? Olha, olha. Olha, olha. Você quebrou uma câmera hoje, né? Tô vendo que você tá com a cara de quem a gente tá devendo. Mas tu tá. Ele tá tremendo. É nele mesmo. Prepara. Vem nele aqui, ó. Olha só. Morre, Zé! De salvo! Droga! Boa! 6x2? Aí, praxe, não tá aí, cara. 6x2? É mais uma, né? 6x2, mais uma. 6x2. Sim, agora, né, pai? Isso, seu xará. Vamos! Yes! Você viu essa? Meu Deus do céu! O seu velho entrou. Vai vir o céu das duas caras, velho. Aqui é até balançada, velho. É, eu estou pensando que eu valer oito. Só uma sentada ali, velho. Os caras estão todos ensaiados. O vídeo que eu vi, que tinha um monte de goleiro, os caras eram tudo bagunçados. Um pulava na frente do outro ali, os caras estão todos separando o perímetro ali. Tem que pegar o pessoal que entrou por último, que tá frio ali. Tem que pegar o pessoal que entrou por último, que tá frio ali, que tá frio ali, que tá frio ali, que tá frio ali, que tá frio ali. Olha, os goleiros estão batendo o cabeça ali, hein, mano. Eu gostei de ter um do meu time aqui. Ele deu uma ponte, velho. Ele quebrou sua câmera, você acha que ele vai deixar você? Você acha que ele vai pegar seu pênalti, né? Agora é cinco, hein? Fiz o presente. Puta merda, tá cada vez pior o negócio. Puta, isso aí volta, mano. Pra fora não vale nada. Pra fora não vale nada. Cara, você foi perto, hein? Ele tá muito bom, certo? Eu vou chutar pro lado de lá. Vamos tentar hoje. Tá, pro lado de lá, rapaz. Ah, isso aí tem uma rasteira. Dez. Dez a quatro. Você viu, né, Rogério? A geração que você criou. Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Vamos, vamos. E aí, ó. Boa, a gente tem uma rasteira aí, porra. Olha lá. Puta, é tão frio ali, né? Já tremei? Tá difícil, tá muito cheio esse gol. Tá, mano. Boa. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Tô na frente ainda, mas agora... Agora acabou. Dez a quatro? Dez. 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 Dez mesmo. Dez. 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 Eu acertei uma ali no ângulo, foi muito excepcional. É verdade. Quanto tem aí? Bastante. Sete? Sete? Sete. Ó, vem cá, vem cá, Juca. A gente tem que ser justo com todo mundo e tô vendo aqui que há um descompasso. Então, vamos ver todos os goleiros de costas. A gente dá um sinal pra eles virarem e ter um tempo de reflexo de frente que eles vão defender, óbvio. Mas aí tem que ser, ó, tiro rápido. Estão tudo treinando com o Zete, tem que ter reflexo, né? Exatamente, vamos ver se eles são bons mesmo. Ajuda a nós, né? Porque tá doendo aqui, óbvio. Eu quero o V-Gol. Aê! Isso é dos meus, eu quero o V-Gol! Quero o V-Gol! Eu vou rodar nesse desafio. Tá valendo, né? Quer o Joãozinho? Fala! Você dá um grito. Faz um vai! 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 Aê! 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 Puta merda! Eu tô por um! Aê! Vocês podem somar 13, eu tô com 12. Se sair um gol é 14. Aê! Aê! Eu tô por um gol! Olha os caras roubando ali, mano. Vai! Aê! 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 Tava trilhado, meu irmão! Eu sou de linda! Tira assim. A gente ia pulando a história! Ae! Aê! 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 Só tenho mais dois chutes, se eles pegarem os dois e eles fazem 12 e 13, eu perco com honra, de 13 a 12 tá bom né? Agora se eu fizer um gol... Esse foi o cara que mais defendeu, tentei ficar no meio dos dois linchos. Nossa, muito longe agora. Um golzinho do amigo, me ajuda, fala só quando tiver minha bola. É muita mão nesse negócio, cara. Última a tentar aqui. A última! Agora é o suspense. Vamos ver tudo, pronto. Vai! 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 Não dava, rapaziada. Não é à toa que chama fechando gol. Bom, como eu perdi o desafio, o castigo vai ser, cada um deles vai bater um pênalti em mim e eu vou ter que ficar me atirando na bala pra tentar defender. Não tenho muita manha não, vai ficar dando umas costelas. Mas é isso aí né? Perdeu tem que pagar o castigo. Dascimento da Academia. Agora foiária. Aí 그렇죠. Não requested on make and desanuts. Uh! Aí estáinse aí em cima. Vai! fr? . 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 Fiquei no gol, ralei o joelho na defesa ali, ó. Se você ainda não é inscrito no canal, mais um helicóptero nessa zona de luxo de São Paulo. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e também se inscreve no canal. Tamo aí chegando a quase um milhão de inscritos, ajuda a nós, se inscreve aí. A gente também tem outro canal que chama Desafiei, o link tá aqui na descrição. Faça também na televisão toda sexta-feira, 11 e 15 da manhã, nos canais Esporte Interativo. Se vocês escutem também, muito desafio lá, tem um monte de desafio. E agradecer toda a rapaziada aqui do Fechando o Gol, Escolinha do Zete. Tá ensinando bem os moleque no pênalti, que foi foda. Valeu, rapaziada, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, que a gente lembrou muito. E o João Vinha aqui, ó, que começou fazendo aquele pênalti, o monstro. É, futuro craque, futuro craque. Lito! Valeu! Um, dois, três! Fechando o Gol! Um, dois, três! 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 O que é isso?